Hoje 29, sexta-feira, a última sexta-feira do mês, a última sexta-feira deste 2023, 29 de dezembro. Estamos aqui chegando à Igreja de Santo Antônio, essa é a Rua Doutor Ornelas. E aqui, diante da igreja, a nossa direita aqui, a Rua Rio Bonito. Hoje é um dia mais tranquilo, mais sossegado. É isso aí, e vamos nós para mais uma batalha, mais um dia. Essa aqui que chega aqui é a Rua Rênima, aqui à frente da Igreja de Santo Antônio. A Praça Padre Bento, no seu contorno, só camelôs estrangeiros. Tudo bolivianos, peruanos. Aqui à nossa direita o Shopping Porto Brás. Aqui já é o finalzinho da Rua Rodrigo dos Santos. E aqui, como eu te falei, só boliviano, só comércio boliviano. E aqui nós dobramos à direita na Rua Barão de Ladário. Barão de Ladário é essa aqui, daqui da Praça Padre Bento sai e até o Lago da Concórdia, lá no final, chega. Passando pelo Shopping Megapolo, passando, cruzando a Rua Oriente, passando pelo Shopping 25, o Shopping Studios. E aqui vamos chegando na Rua João Teodoro. O João Teodoro, que pra lá vai até a Avenida Tiradentes. E aqui nós seguimos em frente, pela Rua Barão de Ladário. Aqui à nossa esquerda, o Shopping Megapolo. O Shopping Plaza Polo, o novo Shopping, aqui na Rua Barão de Ladário. Na verdade, o Shopping reformado, antigo Polo Moda, hoje, Plaza Polo. A Barão de Ladário, que segue em frente, até o Lago da Concórdia. E aqui à direita, na Rua Júlio Ribeiro, nós entramos. Vamos até a Rua Rodrigo dos Santos, vamos ver a situação da Rua Rodrigo dos Santos.